O amigo Arlão, tá vendo? Furando a laje Esse pedreiro é o cara mesmo, velho Não é fácil não Pra que esse furamento aqui? Pra gente passar um sintomento Na laje, tá vendo? Aí essa marcação é pra gente fazer a caixa aqui Saindo até lá E esse bicho vai sofrer Pode furar aí nele, pode fazer barulho Não, mas você vai pegar uma coisa que eu tô aqui É cabuloso mesmo esse óbvio Aqui não, pai Ah, pai, tá pensando o que, pai? Tá ligado, hein? Eu vou furar o outro, Arlão Começando Deixa as princesas aí, Zé Ai, de abraço Olha o Cezinho Tem terrível Desligou, Zé Não sabe como desligou não Mas ele desligou Ah, e você não tá no martelete não, Zé Hã? Você virou, não tá no martelete não, Zé Como assim? Pode virar a furadinha Como não tem cinta Vocês viram cortando a laje O pedreiro, claro, tá aí Cortando a laje É o movimento de quê? Pra passar uma cinta aqui, ó Aí nós estamos atravessando a laje Não é muito bom não Não é certo não, mas E ele acertou a mão, gente O óbvio tá até chorando Tá travado na coluna bolada Viu, gente? A coluna do óbvio Novinho, ó Não tem nem 22 anos Mas tá travando Aí nós vamos cortar esse aqui até aqui, ó Onde você tem esse escudo aqui, ó É porque vai ser cortado, tá vendo? Vamos meter uma cinta aqui de 3 noitavo Tá bom? É uma cinta que vai ser Mister M ataca novamente Para consertar o serviço Tem que sentar Senão a coluna vai embora E ele tem que assentar E ele tem que assentar Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.